É o seguinte, tamo aqui o alemão A floresta do macumbeiro Eu já tomei cabreiro Ele fica aí no meio da floresta Ele fica no meio desse mato Parece que a entrada é por aqui Por aqui que é a entrada Vou destravar até a minha pistola aqui Se esse macumbeiro tiver aí Eu vou sentar o sapoco É doido Mano, não é, mas é Vamos fazer o que? Nós dois aqui Aqui, ó Tá vendo? Aqui é tudo meio fechado Aqui só fica cavalo Eu acho que não Ele fica aqui fazendo os trabalhos Tá ligado? Não, atacar que eu saiba não É que ele é tipo um Eu acho que sim Ele fica Aqui é um lugar de oferenda dele, sabe? Que ele fica fazendo as oferendas É Aqui tem bastante cavalo, vaca, né? Eu acho que eles Às vezes até matam vaca e cavalo Para fazer para o ritual Se duvidar, né? Isso aí não Hã? Eu acho que sim Não, mas parece que estou ouvindo barulho aqui, cara Ó, parece que estou ouvindo, sei lá Vem mais para cá Parece que tem coisa acesa ali no meio do mato, ó Vê que estou vendo coisa Parece que eu estou vendo coisa Peraí, abaixa a lanterna aí Vem cá, vem cá, vem cá Baixa a lanterna aí Será que é ele lá? Dá para ver daí? Deixa eu ver, rapaziada, calma aí O que é isso aqui, velho? Deixa eu ver, deixa eu ver Ô, louco Peraí, ó, ó Parece que é abóbora Ó, cadê? Hã? Ixi, perdeu Olha lá, olha lá Estava atrás, olha aqui Calma aí, aí, aí Olha, é vela, mano Que que é isso, Wilson? Parece que é vela, hein? Não é não, Wilson É uma bola redonda, laranja É um monstro? Ui, é mesmo? Caraca, parece um... Um ET? Não, uma bola Uma bola com um monte de... 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 De dente, parece, né? Olha lá, tá mexendo, ó O que que é isso aí, cara? Rapaziada, eu acho que é o macumbeiro Isso aí é coisa dele Olha, irmão O que é isso, cara? Não sei, mano Vamos lá atrás dele Eu tô achando que é coisa dele Você viu que o bagulho louco? Hein? Como é que entra aqui? Como é que anda aqui no meio desse mato? Tem uma cabeça, assim, né? Peraí, essa é a cabeça de abóbora, né? Nossa, tem que andar meio abaixado aqui, velho Calma aí, calma aí Se for ele, a gente tem que trocar uma ideia na moral Mas não é vela aqui não, mano Não? Eu acho que é macumba Que... Uau, lá, lá, lá Pera, pera Para, para Desliga Tem um cara ali, mano Calma aí Abaixa aí Caramba, é ele mesmo Olha lá, olha lá Dá para ver daí? Cara, tem uma bola redonda É porque não está focando ali, irmão Olha lá, é macumbeiro, mano Tá vendo? Escuta 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 Tá vendo que é um cara lá, ó Rapaziada, não sei Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ai, ele viu nós Agora já não tem jeito Vira a lanterna lá Que agora ele já ouviu, mas Ô, irmão Ô, parceiro Que que é isso aí? Ô, licença aí Licença, hein Quem que é você? Ô, parceiro Gente, não vai fazer mal não A gente está gravando um vídeo Troca ideia com ele, na moral, irmão Opa Quem que é você? O que? Rapaziada O cara está fazendo macumba ali Ô, irmão Olha, irmão Vem pro lado aqui Vem pro lado aqui Vamos cercar ele Calma aí Nós está de boa aqui, ó Nós só queremos passar aqui na floresta Ele falou não sei o que do meu trabalho O que que foi? Atrapalha o trabalho Ele falou Você não quer que a gente atrapalhe o teu trabalho? E agora? A gente já está indo embora Então deixa a gente só passar aqui Fica fozinho aí, chefe Vou dar um tiro nesse cara aí, velho Ixi, caramba Levantou, viado Ai, meu Deus do céu Nossa, como é que a gente vai passar por aqui? Tem saída aqui não, irmão? Ah, pisei na merda Nossa Deixa a gente só passar aí Deixa a gente só passar aí E falou, eu avisei Ai, meu Deus do céu O que que ele está fazendo, velho? Meu Deus do céu O que que ele está fazendo? Nada Olha, irmão, sai daí, velho Ele está atacando feitiço em nós, mano Sai daí, Deus do livro Deus do livro Deus do livro Sai daí, alemão Moço, o alemão ficou ali, mano Puta merda Calma aí Aqui não tem saída, não, louco Ele está vindo atrás Calma aí, calma aí, calma aí Moço, o que que é isso? Paga a lanterna aí, paga a lanterna aí Paga a lanterna aí, que ele está vindo atrás lá Vai, paz, 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 paz Eu vou trocar ideia com ele lá, mano Ô Ô Quem que é você? Ei Ô, cadê o cara, mano? O cara sumiu, parece Eu vou lá ver o que ele está fazendo lá, rapaziada Olha lá Olha lá Olha lá, mano Ele está ali Vou apagar, mano Ai, caraca Ele levou, socorro Eu apaguei o bagulho dele lá, velho Eu apaguei o bagulho dele lá, velho Eu apaguei o negócio dele lá, velho Eu apaguei a macumba dele lá, irmão Escuta Ah Cara, você é louco, pia Eu apaguei a vela dele lá Eu deixo o cara quieto Pô, está dando um calor em mim, olha, irmão Olha, mano, estou passando mal, mano Eu deixo o cara quieto, Wilson Estou passando mal, velho Você não devia ter mexido por mim, mano Está dando falta de ar Ai Nossa, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí, sai daí Nossa senhora Eu vou ter que sentar aqui, mano Não estou aguentando Estou com falta de ar Sai lá de perto, melhorou Deu uma falta de ar ali Na hora que eu estava ali perto Cadê ele? Sumiu, ó Desapareceu Apagou até as velas, você viu? O que que era aquilo lá, irmão? Sai do lado, mano As motos estão ali de boa Tá Ô, vamos vazar Rapaziada, é o seguinte Vou ficando com o vídeo por aqui, né, irmão Está dando, não? Finalizar com o vídeo aqui, velho Rapaziada Vamos finalizar? Vamos lá pegando a moto lá Rapaziada, vou pegar a moto lá Porque é o seguinte Se eu falei para você que esse cara ficava aí no meio Você achou que era mentira? Eu pensei que não tinha nada mesmo Você é louco? A hora que eu vi o bagulho iluminado eu falei É ele Parece que ele está com a cara de monstro, cara Tava Ô, eu vou pegar a moto ali, vamos vazar e embora Até nós vazar daqui, tio Tem que ficar ligeiro para ele não ir atrás de nós, não Rapaziada, deixa o like, se inscreve no nosso canal Olha Bora Não está bem, não Tchau 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 Tchau